Oi gente, hoje eu vim falar desse, temos a luz azul, temos a luz vermelha, que é bem vermelha, só que aí na câmera está clara, mas é bem vermelha e vibra. Mas, antes de falar, calma, já vou falar, olha como está o cabelo, olha que diferença, para quem não sabe, que não acompanha, meu Deus, por que esse cabelo todo despontado? Vê lá o último vídeo que eu gravei, vou deixar aqui na descrição, quem tiver curiosidade, mas eu estava com entrelaçamento, tirei o entrelaçamento ontem, Aí hoje, então vou cortar as pontas dele só semana que vem, ainda não cortarei as pontas, e aí eu lavei, lavei o cabelo, hidratei, passei a chapinha, e aí olha como ficou, outra coisa, né? Vou virar, vou mostrar ele de costas, olha, mas a nega está muito chique, né? Olha isso, Brasil, eu estou toda metida, olha isso, não vou mexer, vou ficar parada. Deixa eu abrir ele, para vocês verem, se dá para ver a diferença da raiz, da cor da raiz, acho que não dá, né? Hoje eu fiz a chapinha, o cabelo está mais comprido do que o aplique. Mas dá trabalho para fazer, viu, Brasil? Isso daqui, dá trabalho. E é isso, né? Ah, eu usei, eu fiz produto da Shein no cabelo. Ai, meu Deus, mas depois eu passo um vídeo mostrando quais são os produtos. Um shampoo em barra, que arrasa, um cheiro maravilhoso. Shampoo em barra da Shein, vou mostrar, gente, aqui está lá na lavanderia, eu lavo o cabelo lá no tanque. O shampoo em barra, mas vou mostrar em outro vídeo. A hidratação da Shein, que eu também gosto muito, só que o único problema é um potinho assim pequenininho. E o reparador de pontas em cápsulas, é muito chique, da Shein. Não está, está tudo para lá. Depois eu prometo que eu vou fazer um vídeo mostrando. E aí temos isso aqui, que também é da Shein. É Shein, Shein. Tudo Shein. Ela é feita, gente, para você também fazer uma massagem, você vai pentear o seu cabelo. Serve como para pentear, na verdade, é o vermelho. Por quê? Porque o azul é mais para o couro cabeludo. Aí você faz uma massagem assim no couro cabeludo, para quem tem problema com caspas. E ele também vai estimular os folículos capilares, né? E fortalece o cabelo da raiz. Esse, o azul. Pelo menos o do que eu li era isso. E aí você faz essa massagem. Lu, por quanto tempo? Cinco minutos de massagem ao longo da cabeça. E a bateria desse pente é uma maravilha. Esse daqui, gente, eu já tenho já há uns meses. Não comprei agora. Ah, não. Mas assim, tem dois meses que eu tenho. Eu estava fazendo só na parte de cima da cabeça. Que vocês sabem, né? Eu estava com o aplique. Então, e a luz dele é super forte. Olha a luz vermelha também, ó. Olha. E pode ser luz nenhuma. Não? Não tem opção, não. Não tem opção luz nenhuma? Sério, Brasil? Eu pensei que tinha, sinceramente. Então, azul é essa. Você fica aqui, ó. Fazendo a massagem no couro cabeludo. Cinco minutos. E aí, você pode fazer várias vezes ao dia. Eu acho isso aqui muito chique. Às vezes eu estou sem fazer nada. Assistindo um... Agora, ultimamente, eu estou assistindo muito Globoplay. Falar a verdade. A última coisa que eu assisti no Globoplay foi a... A série do Davi. Ai, amo. É... Do Davi. Você tem que fazer uma massagenzinha. E também eu estou assistindo Justiça. Justiça 2. Muito legal a série. Então, às vezes eu estou sem fazer nada. Assistindo lá, Justiça. Aí, estou lá. Pego o negócio e fico lá massageando. É muito bom. Agora, eu sou dos massageadores. Tem o massageador para o pescoço. Massageador para o rosto. Massageador para a cabeça. E aí, tá. Esse azul. Aí, vamos para o vermelho. Lu, vermelho é o quê? Aí, o vermelho já é para a gente pentear o cabelo. Vai pentear mesmo como se fosse uma escova. E aí, você faz o penteado por 1 em 5 minutos. O que vai fazer no cabelo, Lu? Fortalece o cabelo. Esse daqui vai fortalecer o cabelo. Ajudar. Porque, um exemplo. Aqui tem reparador de ponta, certo? Então, ele ajuda aqui na absorção. Hidrata mais o comprimento do cabelo. Gente, esse aqui é muito bom. Porque ele é 2 em 1, né? Ele, além de estimular o couro cabeludo. Ele também... Como que... Ele também ajuda aqui, ó. No fortalecimento do cabelo. Então, ele... Além de estimular o crescimento capilar. Porque é óbvio que a massagem no couro cabeludo, óbvio que vai estimular o crescimento. E as escovadas, assim, no comprimento do cabelo, vai fortalecer o cabelo. Não é legal, gente? Fala a verdade se não é legal isso aqui. Sério. Olha. E outra coisa. E alisa também. Acaba com os fris. Não é que alisa. Lua, esquenta? Não. Não esquenta. Não esquenta. E não... E a função dele não é alisar. Mas você entende. Então, eu nem sei se recomendo pra cacheadas, hein, gente? Porque vai acabar com os cachos. A não ser se fizer antes do... De lavar, né? Não sei. Porque... Apesar que cacheadas nem... Não penteiam o cabelo, né? A cacheadas só penteiam o cabelo quando ele tá molhado, na verdade. Isso aqui acho que é pra passar com o cabelo liso. É assim que eu uso. Isso aqui é pra passar com o cabelo seco. Gente, se eu... Tô falando coisa com coisa. Então, é isso. Olha que delícia. E sem contar o carinho. Só que isso daqui, você tem que fazer, acho que três vezes ao dia. É um penteio. É pentear mesmo. Você fala, tem que pentear o cabelo. Aí você vem e penteia o cabelo. Não é legal? Aí você, com certeza, vai estimular o crescimento. Porque tá fortalecendo o cabelo. Ai, gente, eu achei show. Quando eu vi essa escova elétrica, escova, pente, eu achei o máximo. Uma baita sacada de quem inventou isso. Porque o nosso couro cabeludo, ele também precisa de um mimo. E isso aqui, gente, vai curar qualquer problema capilar. Sabia? Até quem tem coceira, às vezes a gente usa uma química. E a química que a gente usa, dá uma coceira, uma irritação no couro cabeludo. Nossa, isso aqui, ela... Como se diz? Cura tudo. Cura tudo as irritações, os problemas do couro cabeludo. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Isso daqui eu descobri mesmo. Nunca vi nenhum vídeo a respeito também. Não é que eu tenha assistido muito o YouTube ultimamente não, viu, gente? Falar a verdade. Mas nunca vi isso aqui. Eu descobri mesmo mexendo lá na Shen. Ai, quanto que é, Lu? Não é caro, não. Eu acho que... 80 reais. Não é caro. E a bateria dura, que é uma beleza. Além da bateria durar, quando ele vai... O carregamento da bateria também é rápido. É igual na bateria do celular. Você carrega com o cabo do celular. Aqui, ó. Tá vendo? Nossa, eu acho uma maravilha. E eu tô toda boba, gente. Olha meu cabelo. Olha o cabelo da nega. Quando eu cortar as pontas, vai ficar melhor ainda. Mas eu, sinceramente, eu nem sei se eu tô querendo cortar as pontas por enquanto, sabia? Que não é eu que vou cortar. Tem que ir lá no salão pra profissional cortar, né? Ai, gente, é isso. Então comprem. Faz assim, ó. Tira uma foto. Tira uma foto. E aí vocês vão lá na Shein. Ou na Shopee. Ou na AliExpress. Onde vocês costumam comprar. E... Pesquisa pela foto. Que com certeza vocês vão achar. As... É... Não é caro. E às vezes também, se você não tiver condições, espera que... Às vezes fica na promoção também. Eu adoro essas coisas elétricas, gente. Acaba o frizz também, né? O frizz do cabelo, né? Às vezes a gente passa a chapinha, fica aquele monte de cabelo em pé. E, ó. Não é fofo? Arrasa. Se quiser também pentear com a azul, também penteia. Mas a azul é mais aqui, ó. Pra gente fazer. Ó. Tá vendo como a luz, ela vai penetrar lá no folículo. Ó. É isso. E eu vou trazer, gente. Calma. Tem que ter calma com a Lu. Porque a Lu é complicada. Tem que ter calma comigo. Prometo que eu vou trazer os... O vídeo mostrando os produtos de cabelo. Da Shein. Que eu gosto. Que eu compro. Que eu uso. Os produtos de pele. Os massageadores. Do rosto. Do pescoço. Essa casa. É tudo cheio. Se eu pudesse. Era tudo. Até comida. Se eu pudesse. Eu compraria na Shein. Mas não vende. Calma. Menos. Ai, ai. É tudo cheio. Adoro. Adoro. Brasil. Brasil no Brasil. Pronto, gente. Tô muito feliz. Satisfeita. Vim deixar um videozinho. Que não tão longo, né? Mas só pra mostrar essa escova pra vocês. E mostrar também o cabelo, né? Depois de lavado. Feito chapinha. Aí agora dá pra ver mais, é, melhor. Dá pra ver melhor o tamanho que ele tá. E avião, helicóptero, sei lá o que ele tá passando. É isso. Vocês gostaram? Eu amei. Agora tem até um balanço. E aqui nem é o máximo. Porque quem, as meninas do Ené, quem usa Ené sabe. Que o Ené, ele não alisa na primeira aplicação. Claro que o comprimento do meu cabelo já tem Ené. O comprimento. Mas a raiz, o que cresceu em cinco meses. Que foram quatro dedos. Os meus quatro dedos que cresceram. Nesses cinco meses. É virgem. É virgem. Então a minha raiz tava virgem. Até ontem. Então tava virgem. Aí ontem eu passei o Ené. Foi uma aplicação. Então, essa raiz, ela só vai... Só que, claro. Aí depois eu sequei e passei a chapinha, né? Mas já gostei muito do resultado. E esse cabelo aqui, ele vai começar a ficar legal. A minha raiz com seis aplicações de Ené. Aí começa a ficar legal. Já não dá problema pra desembaraçar. Pra pentear. Porque, nossa, né? Quando eu fui lavando ainda só com uma aplicação. Tava dando problema, né? Pra... Tudo embarassado. Enfim. Porque tá a raiz. Tá... Tá crespa. Tá natural. É isso. E eu vou sempre mantendo vocês atualizados. Pra quem interessar, né? Aí eu vou sempre mantendo vocês atualizados. Sobre a situação do cabelo da nega. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o joinha. Por favor, gente. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.